Fala pessoal, tudo bem? Dá uma olhada nesse gabarito que a gente desenvolveu Uma dica simples Porém muito eficiente Vocês observam que eu estou marcando o prumo do caibro E a parte de cima é o esquadro Então a gente regula a base da serra Seguindo o prumo E corta seguindo o esquadro da parte de cima Fica muito simples Para executar o corte Fica um corte preciso E eu fiz dessa forma Porque eu já tinha pregado os caibros na parte de baixo Eu deixo a sobra pela parte de cima Geralmente a gente faz isso quando a casa tem laje Valeu? Gostou da dica? Um grande abraço!